Matei! Nossa, ele esquivou, eu não acredito! Meu Deus, galera, errei o golpe, mano. Nossa, esse é o problema do Heikage em questão, porque ele erra muito fácil, tá ligado? Ele erra muito, muito fácil o golpe, mano. Na verdade, eu erro, né? Muito fácil. Caramba, de novo. Deixa ele ir pulando aí. Naruto Crossbolt, Ninja Voltage! Fala, galera! Ziegfeld aqui, mais uma vez. Na área de Naruto X Boruto Ninja Voltage, galera. Pra mostrar como é que eu tô indo no San, rapaziada. Exato, né? Mano, depois que eu peguei esse véio aí, galera, o San ficou tranquilo. Vamos entrar. O mais legal, galera, é que eu não equipei tanto assim o personagem para fazer o San, tá tranquilo. Então, entrando aqui no meus, caramba, shinobi, shinobi list, nós temos aqui o Heikage, que virou o terceiro personagem mais forte aqui da minha conta, galera. Olha isso! Dá até medo do maluco. Olha o tanto de pouco que ele tá, né? 112, galera. E aqui, eu botei algumas skills dele e coloquei outras skills até normais, assim. Skill padrão, né? Aquelas que não são de personagem nenhum, né? Nele. E ele ficou com isso daí de poder, faltando uma skill, né? Eu coloquei alguns itens bem velhos nele aí, galera, uns que eu tinha ali a mais, que tava sobrando, né? Inclusive, eu ainda tenho que tentar fazer o próximo, né? Ó, vou falar nisso. Esses três itens aqui são de personagem, né? Até então, o que a gente quer ver é o San, né? O San, galera, eu já estou aqui, ó, com 24 mil pontos, né? 24 milhões de pontos, né? E no Event Ranking, eu estou no 39 alguma coisa. Ou seja, se eu entrar aqui nesses detalhes aqui, galera, olha só. Os pontos a seguir, né? 27 milhões, 33, 40 e pouco. E 55 milhões, eu pego a Ultimate da Shizune, cara. Olha aí, né? Eu achei interessante, né? 55 milhões de pontos. E aí, se você for subindo, você pega mais 300 tickets ali e mais um monte de coisa, né? Eu não sei se eu consigo chegar, galera, sinceramente, porque já tá pra acabar, né? Mas aqui no Ranking Reward, esse daqui que é o brabo, né, galera? Nós temos várias questões aqui da Mizukage. Então, eu fiquei muito, muito intrigado, mas eu acredito que não consigo, cara. É muita coisa, ó. Vamos descendo. Tem ali também o Ultimate da Tsunade, 5 mil, 7 mil. Ainda a Shinobite aqui, ó. 706, você fica entre os 7 mil e alguma coisa. Agora, até os 10 mil, olha o tanto de coisa top que pega. 15 mil, né, Mizukage. E Mizukage aqui com até, ó, onde eu tô, né? Eu tô aqui, galera. Eu tô aqui, né? Deixa eu ver. É isso, eu tô ali, ó. Eu tô nesse aqui. Então, aqui eu vou pegar bastante coisa, né? Mas eu não estaria pegando a Ultimate da Mizukage. Por quê? É aqui que a gente tá montando a Mizukage, ó. Entre o 10 mil e o 15 mil, você pega também o Ultimate da Shizune. Mas é aqui, galera, que o negócio ficava bom, mano. 7 mil e 10 mil, velho. 7 mil e 10 mil tem a Ultimate da Mizukage, velho. Nossa, galera, Mizukage veio aí fresquinha pra nós. E aqui tá a Ultimate dela junto com cartas dela também. Então, mano, juntando tudo, cara, você ia ter dois personagens. E quem fica aqui, mano, depois dos 7.600, moleque? Olha esse estilo, mano. Eu queria saber, eu não sei como é que eu fico, como é que termina a galera aí. Se dá pra fazer isso ou não. Mas eu estou em 24, né, galera? Então, eu vou usar os meus tickets aqui. E na ideia, eu teria que passar o dia inteiro jogando por mim mesmo, né? Jogando aí em fases de outras pessoas. Tentando dar o máximo de dano, batendo, fazendo tudo que eu puder lá pra ganhar mais pontos, né? Perfeito, Suzano é brabo, mas com o tiozão do trovão... Trovão. O bagulho fica fácil, galera. Vamos lá. No finalzinho, galera, apareceu duas Tsunade aqui, forte pra caramba. Vamos lá. Ah, sempre eu chego tomando, né, mano? E agora é a vez dele, Tony. Morreu, galera. Morreu, morreu. Com três ultimate aqui, mano. Olha isso. O detalhe é que a gente pode até ver, ó. É, se eu não me engano... Vamos ver o negócio aqui, ó. Eu não devo ter dado mais dano que as mina. Além dele estar com um pouco mais de power que eu. Olha lá, já deu 25 milhões, né, galera? É um milhão por vez que a gente detona com o bicho, mano. Olha aí os pontos mais disparada. Ah, não. Eu fiquei, ó. Tá vendo? Até perto da Tsunade, né? Comparado a Tsunade ali, ó. Que tava com 300 e pouco e a outra tava com 270, tá ligado? Olha o dano que o Haikage deu com o Double Leriate aí, né? Mano, eu achei ele bom. A galera tá falando que, com certeza, a mulher é melhor que ele. Eu também acho, tá, galera? A Tsunade pra exceção eu acho melhor aí do que o Haikage. Porque ela cura, né? Ela cura geral do time e tal. E esse bicho aqui, ele tá matando, cara. Ele tá, tipo, dando uns danos cabulosos. Então, quando não tem Tsunade no grupo, sozinho, acho que pra jogar solo, tá ligado? É só com a Tsunade. Acredito eu. Porque com o Haikage, eu particularmente, do jeito que tá o meu, eu tô morrendo. Talvez se eu tivesse um pouquinho mais forte, eu aguentava. Mas eu vi, assim, que a Tsunade se curando e curando o grupo e não sei o quê. Ela, além de dar um dano bem alto, acredito que é melhor, né? Pra solar o bicho também. Solar em grupo, a Tsunade é mais top, né? Mas o Haikage, galera, eu achei muito da hora de jogar. Pena eu não ter pego a outra skill dele, a skill 4 estrela. Olha essa outra Tsunade ali, mano. Porque ela ia dar o speed lá, né? E pra fazer missão, galera, ia ficar brabo. Olha aí. Só Tsunade e um Haikage. Esse aqui é aquela combo que a gente gosta de trabalhar. Olha lá, tá vendo? Sempre começa assim. Ó, todo mundo vai tacar um negócio. Eu vou dar um guilhotinho em drop. Morreu! Não! Eu que mato! Não, mataram. Mano, os três Tsunade sendo porrada. Deu nem tempo, cara. Olha isso, galera. Deixa eu ver. Ó. Na real... Eita, mano. Olha isso, galera. Agora eu vi. Tá vendo? Eu não dei muito dano. E olha o tanto de ponto que eu fiz. Tá vendo? Então, essa é a questão, né? Me ferrei, cara. Olha isso, galera. Tá vendo o tanto que deu de ponto... Tem tipo de dano e aí o tanto de ponto. Se você ficar sendo carregado no Sun, é por isso que você particularmente não ganha, né? Então, eu vi uma galera fazendo um bagulho mais ou menos assim, ó. Quer ver? Eu vou entrar de novo. Vamos criar ali. Partiu minha última. E o que que eu entendi, né? Se você vinha aqui, galera, e ir sozinho, particularmente, na ideia, você daria todo o dano, né, no Sun. Eu não sabia exatamente disso, mas pelo jeito, quanto mais dano você der, no boss, mas você ganha de ponto, né? Então, bilhotinho e drop. E o golpe. Olha lá. Regaço, galera. Regaço. Olha esse daqui, o lateral, alguma coisa, o tanto de dano que dá. Então, o lance é tentar assolar o bicho, né? Eita, nós. Toma. Se eu não me engano, galera, a ideia... Ai, meu Deus! Ah, mano, eu tinha que ter dado o golpe de esquiva. Nossa! Ele bate até no chão, meu Deus! Sendo arregaçado, calmou! Toma. Meu Deus, tá vendo? Esse... Mano, não dá. Olha o dano que eu tomei! Meu Deus do céu! Pensei que eu ia atacar dois especial antes de morrer. Vou morrer, galera. Ó, vou ficar correndo aqui. Uh! Morri. Caramba, velho! Não! Olha isso, mano! Beleza, falhou. E aí, ele diminui o HP. Olha aí, o HP que eu diminuí só com, basicamente, um ultimate. Ah, beleza. Vou entrar de novo, tá ligado? Vamos lá. E o HP do bicho tá aí, né, galera? Ó, vamos lá, de novo. O Kuzobi! Pou! Pou! Nossa, agora eu dei muito mais dano. Tem um jeito certo, eu acho, de acertar os golpes também, porque o bagulho arregaçou agora, mano. O Kuzobi! Ó, se eu acertar mais um, eu mate, hein, mano. Vamos lá. Ó, isso que vinha. E o Kuzobi! E o Kuzobi! Olha lá, ele pulando. Pule, filho. Isso, pule, 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 pulinho. Fica aí, tentando virar pra mim. Fica tentando virar. Isso, olha lá. Que ninja, rapaz. Que ninja. Ninja... Ninja do Trovão. Ninja do Trovão, né, galera? Bom, ele vai pular em mim e eu acho que eu consigo matar. Vamos ver. Beleza, vem! Vem, bichinho, vem! Vem, bichinho, vem! Esse golpe ali, se pega, é caixa. Vai! Matei! Nossa, ele esquivou, não acredito! Meu Deus, galera, errei o golpe, mano. Nossa, esse é o problema do Haikage em questão. Porque ele erra muito fácil, tá ligado? Ele erra muito, muito fácil. O golpe, mano. Na verdade, eu erro mesmo, muito fácil. Caramba, de novo. Deixa ele ir pulando aí. Será que dá tempo? 90 segundos pra acabar. Ah, mano, tava morto já! Que vacilo! Vamos, Kakaikage! Kakaikage! Kakashi, Kage, Janji, Janji. Todo mundo que usa trovão é descendente de Kakashi. Não, mentira, galera. Pior que o Haikage, mano. Nossa, eu acho ele muito chapado mesmo, velho. Todos os personagens que usam trovão, no Naruto eu gosto. É o elemento que eu mais curto, né? Vai, bicho, vem! Um minuto. Ah, mano, ele pula, velho. Cadê? Taca o negócio aí. Nossa, galera. Ah, errei de novo, mano. Pelo amor de Deus, velho. Como é que eu sei que ele vai parar de dar esse gol? Quando ele tivesse vindo, eu devia ter apertado, né? Mano, ele vai ficar pilando assim? Ah, não, mano. Olha que vacilo desse bicho, mano. Quando ele tá com pouco HP, ele fica só roubando, galera. Olha isso. Toma. Olha que bosta, mano. Caramba, eu não acredito que é... Olha isso, essa apelação. Ah, não. Que raiva, velho. Nossa. Ah, vai. Nada ainda. Quase ia dar tempo de tacar de novo. Vamos lá, mais uma. Ih, na real. Vamos ver. Agora empatou. O HP desceu. Beleza. E olha aí, galera, o tanto de ponto que eu fiz, né? Quando empata, os pontos contam, né? Então, isso aí que é o interessante, né? Agora vai, hein? Vamos lá. Se eu não matar no Ultimate... Ah, errei já, mano. Pensei que ele tava vindo. Eu vou matar no golpe normal, galera. Pelo amor de Deus. Vai ser eu e ele nessa trocação até ele morrer, mano. Tem quanto de HP? Toma. Ah, não, velho. Tem que esperar o Ultimate acertar, galera. Não dá não. Aí. Mano, ele fica só apelando mesmo, galera. Olha isso, cara. Desgraça. Ele podia ajoelhar, né, mano? Dá aquela ajoelhadinha aí. Aí, agora ele fez o golpe normal. Toma. Fez o outro também. Morri. Nossa, a galera ia ser... Ai! E agora? Matei! Aê, caramba! Some! Desgramado! Toma essa. E aqui, olha só. Não. Beleza. Diminuiu o HP todo. E eu dei... Quanto, 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 quanto? Só 449. Que burro! Dá zero pra ele. Então, galera, na real, o que que a gente entende, né? Eu não sabia disso. Aprendi também assistindo e jogando, né? Que se você, basicamente, matar o bicho sozinho, você vai dar o dano total nele. E assim, acredito que ganhe mais pontos, né? Sem contar que você ganha mais pontos por abrir também. E mesmo se você não conseguir matar, né, em questão, o importante é não morrer no tempo, né? Porque aí o dano que você deu vai ser somado, galera. Agora, se você morre, aí que a brincadeira acontece, né? Basicamente, ele perde o HP. Se eu não me engano, ele perde o HP e não conta os pontos pra você. É complicadinho, mano. O Sam tem várias mecânicas aí, várias paradas pra se fazer, né, galera? Achei bem interessante. E por isso, né, ficar vivo, matar ele sozinho, quando você tem os pontos, a Tsunade, acredito que seja a melhor opção, né? Mas, pelo menos, galera, quando você tá jogando assim com outras pessoas, olha aí, vamos maluco, dá gol logo, vai esperar acabar o tempo. A questão é quando você tá jogando com outras pessoas, é correr pra você tentar subir o máximo de dano no bicho possível. Quanto mais você causa de dano, quanto mais você trabalha dentro do Sam, mais você ganha. É muito legal, né, o sistema do Sam, porque não é que nem a maioria dos outros games que você consegue realmente ser totalmente carregado pra conseguir ponto. aqui você tem que bater, tem que machucar, certo, galera? Mas, vamos ver até onde eu chego, né? Deixa ele pular aqui, vai, pula aí, pula aí. É, isso aí, toma. É uma briga, é uma luta pra ver quem dá mais dano. Mas, galera, tem que dar, tem que machucar. Quanto mais você machuca o bicho, mais você ganha, né? Vamos bater igual, desesperado. Guilhotina e drop, lateral pain, e assim a gente vai. Tamo junto, hein? Não esquece o like. Valeu, falou e até.